Oiê, eu sou a Laís Saturini e esse é o meu canal, bem-vindos. Já começo mostrando a minha rotina no trabalho e em seguida eu fui para a aula. Nessa sala nós temos algumas pessoas de outros países ou então cada um de um cantinho aqui da Espanha. Essa que está comigo ela é italiana e a que vai aparecer logo em seguida é do Marrocos, mas ela nasceu aqui na Espanha, mas tem raízes marroquinas e nós estávamos nos divertindo um pouquinho porque era o último dia de aula, porque o calendário escolar aqui é um pouquinho diferente e um professor inventou de fazer uma rota gastronômica que cada um levaria um prato do seu país ou da região ou de alguma coisa específica e eu levei bolo de fubá com goiabada que ninguém conseguia adivinhar o que era. Quando eu cheguei ficaram todos, será que é isso? Será que é aquilo? Cada um levou o seu prato e foi muito bom, nós comemos bastante, foi muito, muito divertido. O pessoal tem um clima assim muito, muito bom, nós aproveitamos muito o último dia de aula, que não foi aula, foi isso aí que vocês estão vendo, mas foi muito bom. Eu simplesmente amo esse pueblo, gente, olha que ambiente lindo, tem muita planta aqui, muito tudo. Eu acho lindo, 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 lindo. A gente vai jantar aqui. A gente vai jantar aqui. A gente vai jantar aqui. Começamos esse vídeo do jeito que eu mais gosto. Bom dia! Nós compramos, nós compramos, não, ele comprou, que é o neurótico, teste de antígenos. Esse é o neurótico. Madrid, e agora é o neurótico, e agora é o neurótico, e agora é o neurótico, e vai me obrigar a fazer. Não. Não. Aqui vai abrir. Haces tu o unboxing. Vamos. Muito bem. Aqui temos o embudo. Funil. Líquido. Líquido. E aqui temos o test, que ainda não tem que abrir. E o teste, que não tem que abrir por enquanto. As instruções em alemão? Instruções em alemão. Mas o dele veio com instrução espanhola, então a gente já... E as instruções em espanhol que me... A instrução em espanhol ele já tem porque no teste dele veio, então a gente já sabe que é o teste igual, só veio o diferente. Isto é uma pipeta para este ur. Isto é. Uma pipeta. Se serve para coger umas cotas. Não é, não, eu bebi isso em português. Paste de pipeta. Não sei. Muito bem. Agora, retira a tapa. E põe o embudo enroscado. Enroscado. Ah, tem que rosquear. Bem. Agora, tens que fazer assim. Para que suba os mocos de a garganta na boca. Hazlo. Se não, não faz bem o teste. Se já tem um, só tem que subir. Já está. Tinha muita espuma. 3, 4, 3. Echa um pouco mais. Está no 3. Você está segura que saiu de a garganta na boca? Bem, bem. Ah, não posso olhar essa. Vale. E vou cortar. Dá-me o tapão. Dá-me o tapão. Volvemos a desenroscar, traduce. Ai. São chugadas. E volvemos a desenroscar. Agora, se agita 10 vezes, vale? Tem que agitar 10 vezes. 9 vezes, 9 vezes, 10 vezes. Bom, nos asseguramos de que se misture bem. Saque o que seja de prueba, do embalagem. Agora, já? Agora tem que abrir isso. É que eu estou confundida na história. Ele que está lendo e eu que estou achando, não sei, de muita coisa. Agora tem que tirar isso. Que é como se fosse um teste de gravidez. Eu sou uma editora. Se cogen 3 gotas, tentando não coger espuma. Tem que pegar 3 gotas do líquido que está dentro do tubinho, sem pegar parte da espuma. E ai, deixa eu mostrar de perto. Tem esse C. O C que era? Control. Isso é que funciona o teste. E o T? O T é positivo. Ah, tá. O C é que o teste está funcionando, né? Que ele está ativo. Tipo, que ele está funcionando bem. E o T é que deu positivo, né? O que tem que acontecer é que não tem que aparecer nada no T. Vale. E ai, esse S é de saliva. Onde a gente coloca saliva aqui. Esse negocinho. Bem. Colocamos a saliva. Não monta minha cama, hein? Se são 3 gotas. Deixa isso aí. Ai. Não quero ver. Não, não quero ver. Não, não quero ver. Agora, o líquido vai ir subindo por o papel reativo. Agora, o líquido vai subir até essa folhinha aqui. Tem que esperar de 15 a 20 minutos. Sim. Isso deve ser importante. Não mais que isso. Porque se for mais que isso, pode dar alteração no negócio. Muito bem. Você levanta ou eu levanto? Porque estamos ansiosos. Vamos ver. Estão limpiando. Não tem o vírus. Não tem o vírus. Este foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Deixe seu like. Manda-lhe like e compartilhe. Não. Like and subscribe. Consegue? E ative as notificações para saber sempre que eu posto um vídeo novo. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.